Oi! Tudo bem com vocês? Gente, a gente decidiu trazer um vídeo de casais pra vocês Eles vieram aqui em casa hoje E eu tive a ideia de gravar um vídeo Testando algumas perguntinhas sobre nós Nossos relacionamentos E ficou super divertido Eles toparam fazendo Bom, quem ganhou, quem venceu Não quis pagar um mico Então já fico em spoiler Pra vocês adivinharam quem perdeu Hashtag Paga Mico Então se vocês quiserem um vídeo de micos Então vocês deixem aqui em comentários Aqui embaixo pra mim Que com certeza eu vou querer fazer um vídeo De micos Então é isso, assitam o vídeo Espero que vocês gostam, não deixem de dar seu like E ajudar a divulgar no canal Então tá, a gente vai começar Cada um tem 5 perguntas Aqui no papelzinho E a gente vai ver quem vai acertar Com perguntas sobre nós Sobre a nossa vida e tal Então vamos lá, você começa Eu sigo agora Primeira Com quantos anos foi meu primeiro beijo? Ai, ai, ai Só tenho uma chance 10 anos Não, eu tô com 9 Ah Pra vida, hein Vai, você Nossa, eu nem fiz esses tipos de perguntas Eu falei que ia ser difícil Qual é a roupa do primeiro encontro? Era o uniforme da escola Nossa, o primeiro encontro na escola A gente se conheceu na escola Agora eu encontro fora da escola Quando a gente começou a sair junto Eu não encontro Foi o médico? Era uma... Era um boné, uma calça Um Ford, um avô Nossa, morreu uma cama Nossa Não, errou Que tal, o que é? Era uma calça jeans Uma luz preta E uma mulher preta Nossa, é verdade É verdade, a Sai tava junto Tem uma dessas Sai Sai, Spai Dois Minha cor preferida de roupa Sei lá Você usou tudo Mas eu tenho uma aqui Eu sempre tenho Uma coisa que eu sempre tenho Branca Não, preta Preta, preta Eu amo a preta Vai Tá... Quanto que tá? Tá dois a um É É, tá dois a um Que dia foi o primeiro pedido Foi o pedido de namoro Pedido de namoro Foi o dia 17 De? De... Março Não vai, Alessandra Falou aqui, ó Mas eu sabia que era o 30 No aniversário de 15 anos Do seu aniversário Tá, meu, meu Minha cometa favorita Estou com o novo Não, comida japonesa, amor Ai Eu como toda semana Comida japonesa Tá, então volto a essa pergunta Vai, gostei A gente é casada Ele tá errando Imagina o Jonathan O que eu gosto de comer no café da manhã? Pão com manteiga Pão com manteiga E leite com pote Gelado Que bom Isso é fácil Não é fácil? Que cor era? Minha blusa No dia do nosso reencontro com o McDonald's Era preta, amarela e branca Nossa Nada Era colorido Mas era laranja, rosa, branca? Não era 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 uma camiseta amarela, preta e branca Nem era camiseta Nem era camiseta Claro que era, Thayana Não era Se ele acertar o detalhe de trás, ele acerta Não, nem assim Não era nem preta e amarela Nem tinha amarela Ah, era aquela toda florida Toda colorida A preta e amarela era no aniversário de Quílias Que eu tenho um banner Uma estrelinha É, aquela toda colorida, assim Tá certo Errou, errou, errou Vai, eu tinha uma pergunta, sério Eu já ganhei? Qual que eu ganhei? Não, cara, sou eu, amor Qual que eu ganhei? Qual foi o dia mais feliz da minha vida? Oi, dia É, né? Tá na hora, vai calar Seis O dia mais feliz da sua vida? É tão difícil, que mãe, que mãe Posso cruzar bem? Posso me perder? É que quem consiga ter dia que você conhece? Ai, que lindinho Achei que ele ia falar no dia que eu compro a minha noite É Vai, é só pra mim Vai Última pergunta Essa é a última Não, eu sei Foi a última Foi a última Foi a última Foi a última Última pergunta Essa é muito fácil Se você errar, eu vou mostrar isso Depois no futuro Meu maior sonho Não sei, cada dia você tem um Cada dia ela faz Meu maior sonho Meu maior sonho Meu maior sonho de todo Era casar? Não Tá, era casal Mas agora Isso Eu vou mostrar pra quem é Ter filhoso Filhoso E minha última pergunta Minha comida favorita Eu acertei a sua maior sonho de todo o mundo Eu acertei a sua maior sonho de todo o mundo O amor de favorito De um corpo favorito De um corpo favorito Errou Errou tudo E agora a nossa Agora, eu ganhei, ele vai ter que pagar um mico ali, não sei o que disse. Não, não, não tem dessa não. Vai? Não, não, não tem dessa. Vai pagar um mico? Não, não tem dessa. Mas depois da Tainá de Du e de Jonathan vai pagar um mico. Oi, gente, eu sou a Thay, esse é o meu namorado Jonathan, que está nervoso. Vergonha. Estava com essas perguntas, a Perina. Como é o sonho? Ah, o seu maior sonho é você começar e viajar naquela, sabe, aqui, Emirates, Emirates. Ele, acertou. Tá, eu não lembro. Qual era o sabor do suco que eu derrubi no nosso primeiro encontro no seu bolo? De morango. É, acertou. É, acertou, acertou. É óbvio. Dois. Qual cor diferente eu pitei no cabelo? Quais? Qual? Qual? Foda, você tem que falar? Falei qual. Você pintou de roxo, aí depois você pintou de preto, aí depois você clareou, e agora está querendo ficar loira. Acertou. Ah, tá bom. Vamos lá. É, o que você falou pela primeira vez que eu tentei te beijar? Eu sou difícil. Eu sou difícil. Eu sou difícil. Ah, eu sou difícil, não vou te beijarão. Deixa eu ver o três. Qual foi o nosso terceiro encontro? O terceiro encontro? É. Um antes do quarto e um depois do segundo. Bem, ó, no primeiro a gente foi lá no chonete. No segundo... O chonete lá no canal? No canal aqui, não fala na pista da cara. Aí no segundo, tipo assim, essa casa era meia-noite, com a gente no McDonald's. O terceiro, né, foi na pracinha. A gente está aí na catedral. Não. No Natal, né, tirou a foto. Não foi o terceiro. Foi, foi o terceiro. Foi, a gente foi na missa no terceiro encontro. Mas antes... Não foi, não foi. A gente foi aquele dia na pracinha, foi pra comer raspadinha, com o rute saia ainda. O terceiro a gente foi na missa, não estava de carro. Então, foi na frente ainda. É, o que você não usava de maneira alguma, antes de namorar eu? Bota. Ah, não, mas você usava ou bota? A gente especifica a bota que é. Bota quadrada. Tá, pelo menos. Acertei? Acertou. Estou ganhando. Quem eu vejo assim que acordo? Como? Quem que eu vejo assim que eu acordo? Quem que você vê? Pode ser animal? Falei, quem que eu vejo? Ah, o bebê Derek. Acertou. O meu gatinho. O gatinho. E quantos filhos eu quero ter depois de casado? Três? Certamente. Tem que ser isso. Ah, para você? A última. Com quantos anos você vai ter na faculdade? Dezoito. Dezessete. Nossa, eu tenho duas. Aonde eu tenho o favor de. Favor. Essa você não vai acertar a outra. Essa eu não sei. Favor. Aonde eu falo todo mundo. Tem um favor de. Favor. Essa era o domingo. Meu perdido. Ai, eu não sei. Tá com sozinha demais. Tem tempo? Sei. Ai, eu não sei. Conta a degressiva. Três. Favor. Não, eu não sei. Dois. No dentista. Ai, você não falou. Você não falou. Você não falou. Não tem favor. Não. Você não tem favor. Onde eu tenho o dentista. Onde eu tenho o que fazer? É. É. Aí eu não acredito. Não tem favor. Você não acha? Você adora esse dentista? Ai, eu tenho mais pergunta. Então eu não perdi de doidão. A Nina, eu tô feliz porque eu ganhei. Eu comprei a gatinha. Quem ganhou o meu gramico? Não tem nada. Porque ela ganhou. Quem ganhava para comigo, né? Não tem nada. Quem ganhava para comigo, né? Quem ganha para comigo. Pode vir. Tchau. Se vocês quiserem mais vídeos assim, é só deixar inscrito para mim aqui embaixo. Um beijo. E assista o vídeo. Tchau. 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 Tchau.